Oi gente, aqui é Lisete do canal Na Paraíba Tem e eu vou apresentar a vocês a Orla de Manaíra veja só que orla maravilhosa, está uma noite linda aqui em Jampa hoje e eu quero que vocês conheçam olha que lugar ideal para praticar atividades físicas e inclusive andar de bike com a família para vocês saberem mais dicas da Paraíba, inscreva-se em nosso canal, espero vocês, um abraço